Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara E no vídeo de hoje eu vim fazer um arrume-se comigo por meio de enquetes Então se você não me segue no Instagram, já me segue lá pra gente ter essa interação maior E você responder as enquetes dos próximos vídeos de alguma coisa que eu vou fazer Então eu coloquei lá no meu Instagram ontem umas enquetes falando opções de maquiagem, de roupa Eu anotei tudo aqui Vocês escolheram tudo e agora vamos ver como é que vai ficar este resultado aí, se vai ficar bom ou não, né? Então a primeira coisa que eu coloquei lá foi a base e eu coloquei a opção da Diversa e da Ruby Rose E vocês escolheram com 54% a da Ruby Rose, então vamos começar passando ela Houve um equívoco, eu acho que o corretivo era primeiro Mas tudo bem, a gente passa aqui o corretivo, né? E eu coloquei lá pra vocês também, né? O corretivo Foi sim ou não? Vocês escolheram que sim Com 93%, então vocês querem muito que eu passe um corretivo aqui nessa maquiagem Então eu vou passar, mas é que eu não passo muito Por isso que eu... Até tinha esquecido Só pra tampar essas coisinhas aqui mesmo Tá ótimo, gente A base tá aqui, inclusive, né? Entendeu? Eu já englobei tudo Base, corretivo Ai, isso é uma maquiadora muito profissional mesmo Se é que vocês me entendem Mas é tudo certo, gente Gente, tá um pouquinho branca, eu sei Mas é porque eu tô com um trambolho de 8 lâmpadas na minha cara, entendeu? Então tem aquele descontinho da luz E eu também vou passar aqui no pescoço Acho que passei muito, mas... Tá vendo que a cor é diferente? Porque essa aqui é da Diversa E aí, ela é um pouco mais adequada à minha pele Confesso que a da Ubiose nem era minha Vocês escolheram ela, então... Eu que lute, sinceramente, né? Então, o próximo... Eu perguntei se vocês queriam contorno ou não E vocês responderam que sim Então eu vou fazer aqui meu contorno Eu uso esse aqui Também é da... Não, é da Luicense E ele é em gel E eu só faço assim Aqui do outro lado Passo um pouco aqui E afino o nariz Meu contorno é assim mesmo E aí, como ele é em gel Ele é um pouco mais durinho Eu passo ele com a espondinha Porque ele é um pouquinho mais difícil de espalhar Então tem que ser tipo assim Na porrada mesmo Mas no final, eu te garanto Que dá tudo certo E fica tudo bonito Então pronto Já fiz o corretivo A base e o contorno Agora o próximo é a sombra Eu perguntei se vocês queriam um nude Um mais... E aí, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E o próximo eu acho que é o glitter. O brilho. Eu perguntei esse com ou sem brilho. E vocês escolheram? Eu perguntei esse com ou sem brilho. 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 Eu perguntei uma boneca com esses cílios. Confesso que eu prefiro muito mais um rímel. Mas tudo bem, né? A gente releva esse fato. E agora é só a roupa, o tênis e o meu cabelo. Que vocês escolheram ele solto. Com 75%. Eu tinha dado a opção dele preso. Eu ia fazer um penteadinho aqui. Então o cabelo ele vai ficar solto. E o próximo é a roupa. Então a gente já vai pular pra roupa. Vocês escolheram o cropped. Que eu já coloquei. Que é esse aqui. Com uma calça. Então eu vou ter que colocar uma calça. E o outro que vocês escolheram. Era tênis ou sandália. Que vocês escolheram o tênis. Então bora lá. Que a make já tá finalizada. Então eu vou colocar a roupinha. E mostro o resultado pra vocês. De tudo. E também eu tenho que mostrar a maquiagem fora da luz. Porque essa luz aqui. Tá estourando tudo na minha cara. Então gente. Este foi o resultado da make. Isso aqui tá me incomodando. Então tá bom. Vou nem mexer. Meu cabelo nem secou. Agora veio o vídeo todo esperando meu cabelo secar. E ele não secou. Gostei muito de fazer esse vídeo. Porque não foi o vídeo de a make. Foram vocês aqui. Do meu Insta. Então a roupa. Ela ficou assim. Com o tênis. Então foi esse o vídeo gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Me arrumando brinquetes. Espero fazer outros vídeos assim. Tipo. Vocês escolhem o meu dia. Acho muito legal também. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no meu canal. Me segue nas minhas redes sociais. No meu Insta. Que lá que eu posto essas coisinhas. E é isso gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.